Oi, gente! O vídeo de hoje é mais um Ana Responde só sobre cabelo. Já tem vários Ana Respondes aqui no canal. E um tempo atrás eu fiz um só sobre cabelo e vocês gostaram muito. Então eu quis trazer mais um e se vocês quiserem eu posso trazer mais. E no Ana Responde sobre cabelo eu respondo tanto dúvidas de vocês sobre o meu cabelo quanto dúvidas de vocês sobre o cabelo de vocês, né? Como cuidar, enfim. Espero que gostem, então vamos lá. Fala Dantas, vai deixar crescer até o máximo que der ou já pensa em fazer um corte diferente? Então, eu estou pensando em deixar o meu cabelo crescer. Eu queria ver como que ele vai ficar, sabe? Quando crescer bastante. Então eu vou ver se eu dou uma pausa aí com a tesoura. É porque eu costumo cortar o meu cabelo tipo de dois em dois meses, corto as pontinhas e tal. Mas quero deixar crescer pra ver como que vai ficar. Também não sei, né? A gente fala assim, mas aí depois dá aquela vontade de cortar. Sephora, faz mal pro cabelo finalizar com gelatina, na maioria das vezes, todas no meu caso. Então, se na gelatina que você usa tiver queratina ou algum componente de reconstrução, pode ser que o seu cabelo fique um pouco ressecado sim. Então é bom dar uma maneirada aí, dar uma olhada na gelatina e é isso. É Valenia Senna, o que você faz pro seu cabelo não encolher muito na hora de dormir? Geralmente eu durmo com ele de coque abacaxi. Ele estica um pouquinho o cabelo aqui na raiz, mas depois eu só passo um creminho, uma água e já dá uma ativada. Lu Aquino, como você faz pra parte da frente do seu cabelo não ficar tão ressecada? Meu cabelo na frente fica. Então, eu costumo sempre dar mais atenção pra frente do cabelo. Tanto na hora de fazer o tratamento, quanto finalização. Então você para ali, dá uma atenção a mais, aplica um pouquinho mais de produto se você achar que vai ficar ok. E pronto, acho que já vai ajudar. Alguma dica pra minha fitagem durar mais tempo? Sofia Lima. Então, isso é complicado porque depende muito do seu tipo de cabelo, do tipo de produto que você tá usando. Mas, uma dica é não ficar mexendo muito no cabelo, assim. Tentar não ficar, sabe, bagunçando muito, vindo muito com o pente garfo. Porque se você não fizer isso, a fitagem vai manter mais tempo sim. Lunar, Ju. O que você tem a dizer hoje em dia sobre sua descoloração? Você arrependeu? Tem um vídeo aqui no canal explicando melhor sobre como que foi quando eu pintei o meu cabelo. A gente não chegou a descolorir, mas eu amei, gente. Cada dia que passa, eu tô amando mais a cor. A cor vai mudando, né, com o passar do tempo, mas eu tô amando cada dia mais. A Paulinha lá do Dondoca arrasou, gente. Sério, confiram aí o vídeo caso vocês queiram saber mais. Você segue o cronograma capilar? No momento não, mas tô precisando. Como faço pra manter a parte da frente bonita? Então, eu não sei o que é bonito pra você, né? Se você gosta de definição, uma dica é fazer dedo lis. Eu tô sempre fazendo dedo lis só na parte da frente, ó. Por isso que aqui a parte da frente do meu cabelo tá mais definidinha. E é isso. Qual linha você mais gosta e qual mais se adaptou ao seu cabelo? Tem uma linha que eu sempre uso e eu sempre sei que vai dar certo, que é a Crespíssimo Poderoso. Mais alguma dica pra diminuir o fator encolhimento? Sofro demais. Edna, é o seguinte. Tem um vídeo aqui no canal ensinando a técnica bending. Talvez você ainda não tenha visto esse vídeo. Ele é uma técnica pra desencolher o cabelo sem usar secador. É bem prático. Talvez te ajude. Como ter day after? Já uso creme consistente e nada ajuda. É como eu tava falando, depende muito do tipo de cabelo. Se for um cabelo mais ondulado ou um cacho mais aberto, é mais difícil, assim, de ter day after. Tenta usar uma fronha de cetim, touca de cetim, alguma coisa assim. Se bem que com esse tempo de chuva, se aí na sua cidade estiver chovendo, aí é complicado, gente. Nenhum cabelo tá durando. Tem vontade de pôr boxy braids? Muitas de vocês me perguntam isso, mas no momento não, assim. Não tive essa vontade ainda. Tá, e Mendes, qual sua dica pra dias chuvosos pra não deixar o cabelo murcho? Tá, e se você descobrir alguma dica, também me conta, porque eu tô precisando. Gente, quem tiver alguma dica aí, me conta aqui nos comentários, porque o meu cabelo na chuva não está dando certo. Não sei se é só o meu, não sei se vocês também estão passando por isso, mas me contem aqui. O que fazer quando na sua cidade não tem profissional de cachos... Caixos. Não tem profissional de cachos. Manda beijo. Beijo, Mara. Assista os meus vídeos aqui no YouTube, tenho várias dicas. Brincadeira. Isso é complicado, né, que a gente quer um profissional que saiba, que entenda, né, sobre o nosso cabelo, que não vá fazer nada que a gente não queira. Então, assim, se você não puder ir numa cidade vizinha ou em algum lugar que tenha um profissional que você vai confiar, tenta dar uma olhada no YouTube mesmo, né, que tem vários vídeos de tratamento, de cortes, de, enfim, coisas pra gente fazer no nosso cabelo em casa. Como deixar o cabelo com bastante balanço me ajuda. Uma dica, usar um creme de pentear bem consistente. Segunda dica, chacoalhar a cabeça de um lado pro outro depois que terminar a finalização. Terceira dica, fazer a fitagem e deixar o cabelo separado em mechas mais fininhas, assim. Fazer a fitagem de forma mais despojada. Juliane Souza. A sua mãe te aceitava com todo esse volumão? Sim, minha mãe sempre amou meu cabelo, ela sempre amou o volume, ela sempre falava pra eu deixar o meu cabelo mais volumoso. Minha mãe fala que o sonho dela era ter um cabelo crespo, com volume e tal. Eloísa, penteados pra fim de Ana, beijos, te amo Ana, beijos linda, obrigada pelo carinho. Vai sair um vídeo aqui no canal, se já tiver saído eu deixo aí pra vocês, de penteado pra festa. E ano passado eu gravei um vídeo de penteados pro final de ano, então confiram também. Qual xuxinha prendedor rabicó é melhor pra fazer um coque puff? Inclusive me conta aqui nos comentários como você aí chama. É xuxinha prendedor rabicó, eu falo rabicó. Mas enfim, pra fazer um coque puff aqui hoje, no caso eu prendi com um rabicózinho normal. Mas pra fazer afro puff, eu amo usar meia, gente. Vou pegar as meias do meu pai e prendo. Eu dou essa dica aqui no canal já tem muito tempo e eu amo. Natani Sampaio, Aninha, você matiza o cabelo? Não, gente, eu não matizo. Eu pintei, fiz essas luzes um pouquinho mais claras, mas eu nunca matizei, nunca vi necessidade de matizar o meu cabelo, né? Talvez até tenha necessidade, mas eu gosto. Eu gosto sim. Eloísa, o que você faz pra deixar o cabelo sem frizz? Manda beijos. Beijos, Elo. Como eu disse, gente, nesse clima de chuva, é muito difícil fazer com que o cabelo não fique com frizz. Mas uma coisa que eu até comentei no outro, Ana Responde, é que às vezes a câmera, né? A câmera do vídeo, a câmera do celular, engana muito. Às vezes parece que o meu cabelo não tá com frizz e ele tá assim, pessoalmente. Dá pra ver que tá com frizz. Então não se iludam, o meu cabelo tem frizz. O cabelo de praticamente toda cacheada, crespa, ondulada tem frizz. E é uma característica, né, do nosso cabelo. E quando você aprende a lidar com isso, você vê que nem é algo tão ruim assim, sabe? A não ser que seja um frizz super em excesso, porque o seu cabelo tá muito ressecado. Enfim, vocês entenderam, né? É isso, espero que vocês tenham gostado desse Ana Responde só sobre cabelo. Se inscreve aqui no canal pra você acompanhar os próximos vídeos desse ano todo dia. Se vocês quiserem mais vídeos assim, me contem aqui, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau!